Estamos na nossa segunda partida, estou aqui do lado do meu parceiro Binhola, é o meu brother aqui E vamos lá, vamos tentar ganhar essa partida, é uma bermudinha só para aquecer Já temos aqui MP40, temos aqui na frente a capacete 2, mochila 3, muito bem por enquanto Kit aqui, caiu aqui um negócio aqui Bem, por enquanto aqui não tem ninguém aqui Baralho Peguei uma pistolinha, estoque, 2, tem um colete aqui, já o 3, caramba, está bom demais para mim Faminhas, não gosto não, mas é o jeito Vamos aqui, olha ali, já tem cara ali Mata, 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 já matamos um Vamos olhar o que ele tinha, o cara estava com SKS galera, vou pegar a SKS Não, vou ficar com a FAMUS, a FAMUS é melhor Vou ver se eu acho aqui, mais um kitzinho de filme, eu cheguei a andar com 16% Já munição, que munição, vou pegar a P90, P90 é melhor Eu sou mais ela, né, a P90, não sei vocês, mas deixem aí o seu like Agora eu vou ter que trocar, cara, o SKS está totalmente recarregado Eu só gosto de arma se for assim, recarregado De outro jeito, nem adianta me dar não, porque eu não vou querer Já vou recarregar aqui a SKS para o máximo, 10 tiros, acho que tem um agrupador aqui Ó, não tem, acho que já pegaram o agrupador Aqui a munição, cadê o cara, que eu não estou vendo, mas tá Toma, 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 toma e já manda ele para o inferno Vamos atrás de mais gente Vamos olhar o que ele tinha Pegamos aqui uma granada e um pastão Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar o que é? o que é um boia? não vou buia nessa Olha o canchinho. 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 Aí, eu vou pra aqui. Vou colocar ali naquele airdrop. Vai que eu acho munição de lança-granada. Vamos olhar logo se tem alguém aqui por perto. Então, ele já foi ativado. Tem uma WM aqui, cara. Mas eu não vou pegar que eu tô com lança-granada. Né, lança-granada tem a capacidade de ser melhor ainda. Aí. Tipo, eu não sei. Então, tá doendo. Eu sou melhor que tudo forte, né? Ai. Já vou logo correr porque as lança já tá aqui. Essa é ligeira. O Bimazá que tá aqui do lado. É um lugar perigoso. Tem que ter cuidado. Vou me esconder aqui, ó. Vamos olhar aqui o que que eu tenho. Eu vou descartar isso. Eu não gosto. O drone tá chegando aqui, ó. Vou colocar já a arma na mão. Se ele me detectar, vai ter um cara a mais ir. O drone detectou e não tem ninguém que mais ir. Tô com sal por enquanto. Caiu o dropper bem aqui na casa. Só que, cara, eu tô do lado da Bimazá. PEC. Deixa eu ver qual é o outro. Mil. Galera, eu tô aqui. E a Bang, a Bang tá bem sim. Vamos correr, mas já a Bang. Caralho, mano. Pra quem viu isso, foi... Foi foda, foi foda. Caralho. Caralho, em riba da... Caralho. Caralho, em riba da... A gente não olha se o cara está ali, mas não está, não. Olha só onde está o Flá da Mãe. A gente não olha se o Flá da Mãe. Cai, galera. Ganhei a partida. Matei quatro, mas ganhei a partida. Os pés do cara. Boiá para os caras que estão me ouvindo.